Hey, censuradas! Hoje eu separei algumas séries com médicas LGBTs que estão no ar agora em 2021. E para deixar o vídeo ainda melhor, uma delas tem um final feliz. Oba! Estão preparadas para descobrir quais são essas dicas? Então já deixa o seu like agora no início, porque se esse vídeo tiver muito curtido eu trago mais temas assim, tá bom? Agora vamos lá! A primeira dica de hoje é ideal para quem adora assistir a um drama médico do estilo Grey's Anatomy. Este aqui foi lançado em 2018 e está na sua terceira temporada. Mas o melhor de tudo é que ele fez tanto sucesso e se tornou uma das séries preferidas do público que gosta desse gênero, que por conta disso já garantiu mais duas temporadas, a quarta e a quinta. Então pode assistir sem medo que vai ter episódio à vontade, tá bom? Ela conta a trajetória do Dr. Max Goodwin como o novo diretor do local e como ele precisa unir esforços para conquistar verbas e lidar com a pressão da escassez de recursos que é só o local. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com o problema pessoal de saúde. Além disso, acompanhamos o dia a dia dos médicos dentro e fora do hospital. Desde a primeira temporada já apareceram alguns personagens queers na tela, mas era sempre uma passagem, nunca teve muito destaque. Entretanto, nos episódios mais recentes, acredito que agora em maio de 2021, começou a surgir um casal lésbico entre os personagens recorrentes. Se trata de Laura e Leila, e elas já estão sendo fortemente shippadas na internet, viu? O nome dessa série premiada é New Amsterdam, ou em português, Hospital New Amsterdam, Toda Vida Importa. Seus episódios estão sendo exibidos na Fox Live e também as duas primeiras temporadas estão na Globoplay. A propósito, se você ama dramas médicos, clica aqui no card porque eu tenho outras dicas desse estilo pra te dar, tá bom? E presta atenção! Toda semana, sem falta, eu trago várias outras dicas LGBTs aqui pro canal. Então aproveita pra já se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades, tá bom? Agora vamos pra próxima dica. Essa aqui é pras fãs de final Feliz. Sempre bom, né? Mas também é pra aquela galera que adora assistir a uma série de época, que ela se passa nos anos 50. Você imagina como era Medicina naqueles tempos? Bom, agora você vai ter a chance de descobrir. Este drama, que está indo pra sua décima primeira temporada, foi ao ar em 2012 e tem novos episódios sendo exibidos até hoje. Imagina o sucesso, hein? Seu enredo é adaptado de uma trilogia de vários livros, que narra a vida de um grupo de parteiras que vivia no leste de Londres do final dos anos 50 ao final dos anos 60. Ele mostra a visão íntima de uma comunidade à beira de uma grande mudança social. As personagens lésbicas, Pats e Delia, apesar de terem importância pra história, não aparecem nas primeiras temporadas. Só ali a partir da terceira, quarta. Elas passam alguns momentos difíceis juntas, porém, em um episódio especial de férias, é revelado que elas tiveram um final feliz. Essa série, 16 vezes premiada, tem o nome de Call the Midwife ou, em português, Chame a Bateira. Você pode assisti-la através da Amazon Prime Video. Bom, censurados, essas foram as dicas de tramas médicos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários qual das duas foi a sua preferida, assim eu entendo cada vez mais o seu gosto, tá? E o que você gosta de assistir. Agora já sabe, né? Enquanto não chega o próximo vídeo novo, você me acompanha lá no Instagram. Afinal, lá eu publico novas dicas LGBTs todos os dias. Um beijo e te espero por lá!